Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje vou ensinar para vocês uma simpatia para trazer o ser amado de volta doce, tendo olhos só para você, sendo só seu a partir deste momento. Essa simpatia serve para aquele ser amado que está afastado, que bloqueou vocês, que está distante, que está estranho, que está difícil, que está irredutível. Aquela pessoa que não quer contato com vocês de jeito nenhum. Então vamos fazer essa simpatia que ela é bem simples e funciona bem rápido. Mas antes vou convidar você para se inscrever aqui no canal, deixar o teu like porque o teu like é mágico. Deixa aí nos comentários também, eu ativo, tá? Para fortalecer essa corrente tão forte das simpatias que a gente traz aqui no nosso canal, certo? Vamos lá então. Primeiro de tudo, vocês vão precisar, pessoal, de um papelzinho branco, tá? Branco, sem linha, sem pauta, sem nada. Daí vocês vão, tá? Eu já fiz aqui para adiantar. Vocês vão desenhar um círculo, certo? Um círculo bonitinho. Eu estou usando caneta vermelha, vocês podem usar caneta azul, vocês podem usar caneta verde, só não usem a preta. Podem usar lápis, tá? E aí o que vocês vão fazer? Primeiro, aqui embaixo do círculo, vocês vão escrever o nome da pessoa que vocês querem trazer. Então, vamos lá. Eu estou aqui com o Frederico, Frederico Silva. Eu tenho a data de nascimento dele, eu vou colocar, certo? O nome dele embaixo. Depois, vocês vão colocar o nome de vocês nessa parte de cima, tá bom? Então, o meu nome é Gertrudes, tá? Vou colocar aqui o meu nome e a minha data de nascimento também, certo? Coloquei aqui. Feito isso, vocês vão precisar de açúcar. Vocês podem usar o papel do tamanho que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem usar uma folha sulfite inteira, pode usar, tá? Quanto mais açúcar aqui, melhor. Vai ficar docinho aí o teu ser amado, tá? A gente vai colocar açúcar aqui. Lembrando, gente, é uma simpatia que não tem dia, não tem lua, não tem hora. Pode ser feita a qualquer momento, conforme a necessidade de vocês. E vocês perguntam muito, pode fazer dentro de casa? Pode. Pode fazer dentro, pode fazer fora, tá? A única coisa que eu falo pra vocês, prestem atenção no que vocês estão fazendo, né? Porque tem muita gente que acaba fazendo. Ai, eu esqueci tal coisa, né? Ai, posso refazer? Então, assim, peguem o lugar calmo, revejam o vídeo, anotem os ingredientes, que normalmente são poucos, e façam com bastante atenção, tá? Simpatia parece simples, mas não é brincadeira, certo? Então, vamos lá. Estão os nomes aqui, o meu em cima, o do Frederico embaixo. E nós vamos dobrar, tá? Ó, deixa bem juntinho aqui pra não cair esse açúcar. Vamos dobrar, tá? Gente, não tem uma quantidade certa de dobras, tá? Ó, vou dobrar e fazer uma trouxinha, certo? Dobrei aqui. Ó, as pontinhas estão pra cá, a gente vai fechar pra evitar deixar o açúcar cair. Se você tiver aí na sua casa, fácil, uma linha, um barbante, ou branco, ou vermelho, vocês podem passar, tá? Passar, daí vocês deixam uma pontinha e deem sete nós, tá? Se vocês quiserem. Isso fortalece mais ainda essa simpatia, tá? Então, tá aqui os nomes, né? Meu nome, o nome do Frederico, dentro deste círculo. Por favor, não cortem o círculo, tá? Pra não separar ninguém. Lembra, o círculo tem a simbologia de uma aliança, tá? Então, por isso que a gente usa o círculo também nessa simpatia. E tá aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão... Isso aqui tem que enterrar, tá? Pode ser num vaso de planta? Pode. Pode ser fora de casa? Melhor ainda. Eu recomendaria vocês enterrarem nos pés de uma árvore bem bonita, mas nem todo mundo tem esse acesso. Então, tem uma árvore bonita em casa, tem um vaso de planta bonito, né? Não tendo planta com espinho, com pontas, nada disso. Vocês vão lá e simplesmente enterrem, certo? E está feito. Antes de vocês enterrarem, vocês podem segurar esse pacotinho que a gente fez. E eu vou até passar um pequeno conjuro aqui pra vocês, tá? Então, vocês podem falar. Fala o nome, né? Do ser amado. Então, eu vou falar, por exemplo, Federico da Silva, nascido em dia tal, tá? Fala a data de nascimento. E aí, vamos falar. A partir de agora, você só terá sentimentos por mim. Só terá olhos por mim. Nada mais pode nos separar. Está feito. Certo? Repitam isso três vezes. Pode ser quando vocês acabarem esse pacotinho, ou no momento que vocês estiverem enterrando, tá? Mas façam e enterrem imediatamente. Daí, é só aguardar os resultados, tá bom? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa simpatia de hoje. Bem simples, tá? Pra trazer o teu ser amado aí pra perto de você. Eu espero que eu tenha gostado, que vocês tenham... Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Gratidão. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.